Bem? Oh, surpresa! Não se preocupe, não. Eu te levo pra casa. Já, já, já. Ai, já não gosto não. Não, sou toda a recola, não sou estressada. Então, eu já quero fazer da bruxa. E elas aplaudem tudo quando eu faço esse chão. Obrigada. O que é isso? 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 O que é isso?